Hoje a gente entrega no GOV-BR a última etapa da classificação de todos os serviços do Governo Federal. O que está acontecendo hoje é a entrega da terceira onda do Censo de Serviços Públicos Federais. Com isso, todos os serviços da Administração Pública Federal estão no portal GOV-BR. O que a gente quer garantir é que todos os serviços existentes estejam no portal de uma forma bem clara, bem didática para que o cidadão não perca a possibilidade de usufruir de um serviço ou ter um benefício pela falta de informação. Para o cidadão é uma facilidade porque ele dispõe de todos os serviços num único lugar. No portal serviços.gov.br são mais de 2.850 serviços registrados de todos os órgãos e entidades da Administração Pública. Em vez de entrar em sites de diferentes órgãos, o cidadão consegue acesso aos diferentes serviços no mesmo lugar.